Fala camarada, beleza? Eu sou o professor Jorge Celso e hoje eu vou falar para ti, te dar algumas dicas sobre diferenças e semelhanças entre as mitocôndrias e os cloroplastos. O que tem a ver em comum essas duas organelas que fazem funções tão diferentes na célula? As mitocôndrias, por exemplo, são responsáveis pela respiração celular, são responsáveis pela produção de energia através da produção de moléculas de ATP. Enquanto que os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese, você encontra os cloroplastos nos vegetais e as mitocôndrias você encontra em absolutamente todos os organismos eucariontes. Com exceção das bactérias que não apresentam organelas, com exceção dos ribossomos, Então, nos eucariontes você vai ter a presença de mitocôndrias, nas plantas você vai ter a presença de cloroplastos. Lembrando que o cloroplasto é a organela que dentro carrega um pigmento verde responsável pela fotossíntese, a clorofila. Nas cianobactérias, aquelas bactérias que conseguem fazer fotossíntese, as algas azuis e tal, elas apresentam clorofila, só que não possuem cloroplastos. Então, primeiro vamos falar aqui sobre função. Mitocôndrias fazem a respiração celular, enquanto que os cloroplastos realizam a fotossíntese para poder produzir a glicose, que é o alimento do vegetal, por exemplo. Bom, existe uma teoria chamada teoria endossimbionte, que afirma que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos seriam bactérias, na verdade, lá no passado, que teriam sido englobadas por células já eucariontes, só que ao invés de serem destruídas e servirem de alimento, passaram a viver juntas. Lembrando que simbiose é um tipo de relação ecológica, onde um ser vive junto com o outro, numa relação de dependência, a sobrevivência deles depende dessa relação. não vai confundir com parasita. O parasita vive no outro causando prejuízo. Aqui, simbiose significa, na verdade, viver juntos, só que a dependência, a sobrevivência depende dessa relação. E existem alguns dados que apontam que essa teoria, de fato, faz sentido. E vamos analisar aqui, pouco a pouco, o que tem de diferença. Bom, o que a gente tem também de semelhança com as bactérias, né? Beleza. As mitocôndrias, elas possuem DNA próprio. Então, nós, por exemplo, temos dois tipos de DNA no nosso organismo. O DNA que se encontra no interior do núcleo das células, que a gente chama de DNA cromossômico, e nós temos também o DNA no interior de cada mitocôndria. E o que isso gera para a mitocôndria, o fato dela ter DNA próprio? Ela pode se autoduplicar. Então, quem produz novas mitocôndrias no organismo, não são as células, são as próprias mitocôndrias, visto que elas apresentam DNA próprio. E você deve lembrar que o nosso DNA é uma dupla fita em formato de espiral, né? Então, uma fita para cá, uma fita para lá, unida aqui, ó, as bases nitrogenadas e tal. Então, o nosso DNA e os eucariontes, ele assume esse formato. Enquanto que de uma bactéria, não estou falando de mitocôndria ainda, de uma bactéria, o material genético também é uma dupla fita, mas é uma dupla fita circular. Então, ele tem um formato aqui, ó, são duas fitas, unidas aqui, ó, pelas bases nitrogenadas e pontes de hidrogênio, enfim, são outros 500 reais, mas as bactérias têm um DNA circular. Mesmo tipo de DNA que nós encontramos tanto nas mitocôndrias, quanto nos cloroplastos. Então, as bactérias, né, as células procariontes, elas são bem menores do que as células eucariontes. E se você reparar, o tamanho da mitocôndria dentro de uma célula eucarionte, também corresponde a essa diferença. Então, o tamanho da mitocôndria e o tamanho dos cloroplastos, eles batem com os tamanhos que as bactérias têm, que as células procariontes têm. Então, é uma estrutura pequenininha como as bactérias, check. Agora, tem DNA circular como as bactérias, check de novo. As mitocôndrias e os cloroplastos, inclusive, apresentam ribossomos próprios. Então, elas têm seus próprios ribossomos. E aí, eu vou te lembrar de uma coisa. As células procariontes também têm ribossomos, só que os ribossomos deles, lá nas bactérias, não é do mesmo tipo do ribossomo que a gente encontra nas células eucariontes. Chuta aí qual é o tipo de ribossomo que você encontra nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Esse mesmo, o ribossomo igual que você encontra nas bactérias. Então, aqui nós temos tamanho, DNA próprio e circular, presença de ribossomos. Você tem isso aqui, tanto para mitocôndrias quanto cloroplastos. Então, esses indicativos, eles nos mostram que provavelmente essas estruturas, hoje presentes em várias células, na verdade eram bactérias que viviam isoladamente. Então, quando você produz, por exemplo, um novo indivíduo, quando você tem um filho, esse filho já carrega consigo as organelas da mãe, não as do pai. Então, toda a organela que a gente tem é de origem materna. Isso porque no espermatozoide, ele tem uma região aqui, chamada de pescoço ou colarim, e depois a cauda, né? E é aqui que ficam organelas como, por exemplo, as mitocôndrias, os lisossomos, enfim. E na cabeça do espermatozoide é onde fica o núcleo. Na hora que ele vai fazer a fecundação, a única parte que de fato entra no ovócito, no gameta feminino, é o núcleo. Todo o resto, essa estrutura aqui, ela vai se desmanchar, vai ser destruída pelo próprio organismo feminino. Então, a única lembrança que o ovócito carrega do espermatozoide é o núcleo dele. Portanto, todas as organelas que vão se formar naquele novo indivíduo vieram da mãe e foram passadas de geração em geração, desde muito tempo atrás. Algo, no mínimo, interessante, não? Aqui nós temos, por exemplo, células vegetais. A maioria das células são transparentes. Quando você consegue ver uma estrutura verde, por exemplo, uma folha, você está vendo, na verdade, o cloroplasto. Nem só o cloroplasto, você está vendo a clorofila. Porque o cloroplasto, ele também é transparente. O que você consegue ver é o que está no interior dele, que é o pigmento verde, a clorofila. Então, essas bolinhas aqui, no interior dessas células vegetais, são cloroplastos, contendo clorofila, organelas responsáveis pela fotossíntese. Beleza? Então, não esquece, já saiu o edital do Corpo dos Bombeiros. Você tem um material muito completo aqui na nossa plataforma. Vale a pena você procurar fazer esse investimento. Você tem aí videoaulas com teoria, exercícios, simulados, material em PDF. Material completasso para você poder arrasar nessa prova. Beleza? Mas, vamos ver aqui, como é que funciona numa questão, como é que pode cair algo sobre cloroplasto ou mitocôndria dentro da tua prova. E funciona assim, a teoria endossimbiótica tenta explicar a origem da mitocôndria e do cloroplasto. Segundo essa teoria, células procariontes foram fagocitadas por células eucariontes e estabeleceram uma endossimbiose. Uma endossimbiose. Marque a alternativa que apresenta evidências dessa teoria. Bom, presença de membrana única e DNA próprio. Bom, membrana única, a membrana plasmática presente em todas as células, ela é uma membrana dupla. Ela tem duas camadas de fosfolipides. E as mitocôndrias e os cloroplastos também apresentam, elas também são envolvidos por uma dupla membrana. Como se fosse uma membrana plasmática exclusiva delas. Então, membrana única não é. Presença de dupla membrana e núcleo complexo. Opa, matou aqui por causa de núcleo complexo, visto que isso a gente encontra só nas células eucariontes. Presença de dupla membrana e DNA circular. Opa, o exato tipo de DNA que nós encontramos nas bactérias. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênese em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Bom, antes da gente ver as alternativas, o que essa pergunta está pedindo, vamos analisar alguns elementos aqui. Bom, aqui a gente está falando sobre plantas transgênicas, ou seja, é quando você pega um gene de um organismo e insere ele no genoma de um outro organismo. Beleza, então ele colocou aqui transgênese em cloroplastos. Isso porque cloroplastos tem DNA próprio e também tem seus ribossomos, produz suas próprias proteínas. Então a gente consegue inserir genes para configurar que esses ribossomos produzam proteínas específicas que aquela célula naturalmente não produzia. Uma outra coisa importante aqui é que ele está falando sobre usar esse mesmo tipo de estratégia em seres não fotossintetizantes. Por quê? Porque o cloroplasto é presente apenas em seres fotossintetizantes. Aqui, já vou te adiantar, ele vai querer saber qual outra organela que você pode usar transgênese para produzir proteínas também. E como são organismos que não fazem fotossíntese, você não vai encontrar o cloroplasto dentro deles. Então qual outra organela que a gente vai conseguir encontrar mecanismos para que isso se repita, né? Olha lá, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgênese em leveduras? Só um parêntese, levedura é um tipo de fungo que faz a fermentação e nós encontramos, por exemplo, na nossa saliva. Bom, lisossomo, mitocôndria, peroxissomo, complexo golgiense ou retículo endoplasmático. Bom, aqui nesse caso mitocôndria e porque elas apresentam DNA próprio, ribossomos próprios, então elas produzem proteínas ali no seu interior. E com essa questão, eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Quando num enunciado começar a falar de mitocôndria ou de cloroplasto, é interessante você pensar o seguinte, ou ele vai estar relacionado com a sua função, então a mitocôndria pode perguntar a função, está relacionada à produção de energia, respiração celular, fabricação de ATP e no caso do cloroplasto, a fotossíntese. Só que se a pergunta não for por esse caminho de função da organela, e sim sobre outras atividades que a gente pode utilizar com a presença dessas organelas, é bom acender uma luzinha. Se estiver falando de mitocôndria, já acende uma luz, opa, pode ser cloroplasto. Se estiver falando de cloroplasto, já acende uma luz, pensando, opa, pode ser que seja mitocôndria. Porque devido a essa teoria endossimbionte, é muito comum cair questão fazendo esse tipo de relação entre mitocôndrias e cloroplastos. Tranquilos? Então, camarada, não se esqueça, a gente tem um material completão aí para o concurso dos bombeiros. Você vai encontrar mais de 300 questões com videoaulas, questões comentadas, apenas R$ 99,00, e com isso você vai ter material suficiente para poder se preparar para esse concurso e alcançar seus objetivos. Beleza? Então, muito obrigado, eu sou o professor Jorge Celso e até a próxima!